Olá pessoal que acompanha o canal do Zucalu do Cago Hoje estou aqui mais uma vez para fazer o unboxing Depois de quase 3 meses sem fazer nenhum vídeo aqui para o canal Estou aqui mais uma vez Estou mexendo aqui com obras aqui no meu apartamento E não estava sobrando tempo para fazer os vídeos E pronto, a coisa que agora está um pouco mais folgado Vou voltar a postar os vídeos aí Ainda tem alguns vídeos que eu preciso editar Mas ainda tem que ser aos poucos É muita coisa para fazer E sou eu sozinho Dessa vez eu estou aqui para fazer um unboxing Como eu disse, é de umas pilhas recarregáveis da marca Duracell Eu tenho poucas pilhas e eu gasto muito Eu não estava dando conta para recarregar e utilizar E resolvi comprar um paquete com 4 pilhas Essas, na minha opinião, é uma das melhores pilhas Agora não tem mais nada São pilhas AA Como eu disse aqui, é da marca Duracell Ela tem 5 anos de garantia Essa é a recarga Turbo É as melhores Com 2.500 mAh Ainda tem 4 pilhas Ainda tem mais forte Mas essa para mim Quebra bem o galho Para o que eu quero Ela tem 1,2 volts 2.500 mAh E aqui um paquete com 4 pilhas Essas pilhas depois de recarregada Se você não usar elas Ela ainda dura 1 ano com a carga Isso é muito bom E ela dentro de uma câmera numérica Um aparelho de foto numérico Você pode tirar até 535 fotos Que é uma quantidade muito boa Ela dura bem Ela é um controle remoto sem fio Você brincando com ele e tudo E tal, tal Usando bastante mesmo Ela ainda dura durante mais de 24 horas 25 horas De duração Assim é o que o fabricante diz Vamos tirar aqui dessa embalagem Para a gente ver Ela com mais nitidez E com todos os detalhes São pilhas muito bonitas Muito bem acabadas O duracelo Já é uma pilha com muita tradição No mercado E são pilhas muito caras Eu com o preço dessas 4 Eu podia ter comprado Umas 10 Daquelas tinoca Resolvi comprar uma pilha com Com mais qualidade Ainda mais que eu vou colocar essas pilhas No meu speedlight Eu tenho dois Um USB de 700 E um USB 910 É isso pessoal Obrigado Por assistir o vídeo E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí